Eu tô ligado, ligado, no meu cabelo duro E é de bicha aí, é de bicha aí Ou é de bicha aí, ou é de bicha aí Ou é de bicha aí, ou é de bicha aí Ou é de bicha, não, não, não Abre a corda na frente, olho vivo Abre a corda, abre a corda Vambora Beleza! É festa! Silêncio, banana! Silêncio, banana! Beleza! É festa! Silêncio, banana! Silêncio, banana! E o meu cabelo durece Iê, iê, iê E o meu cabelo durece De bicha aí Ou nega, não precisa nem falar Que o meu cabelo... Vamos, cacau! Vamos, cacau! Vamos, queira! Ou nega, não precisa nem falar Joga pra cima a praia minha Praia minha Praia minha Beleza! Beleza! É festa! Silêncio, banana! Silêncio, banana! Beleza! É festa! Silêncio, banana! Silêncio, banana! E joga em pé! Eu, eu, ele, 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 ele! Eu, ele, 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 o! Quem me ligou? Não disse alô? Tô no chuveiro, tô com calor Tô resolvendo Pra onde eu vou Com segurança toca cocô Eu tô ligado, ligado No meu cabelo duro E é de bicha aí Ou 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 é de bicha Diga bom, diga bem E se a canoa não virar Joga, joga E se a canoa não virar Levanta a mão Camaleão E ela e ela tinham dado um beijo A viagem, o cara era E se a canoa não virar E se a canoa não virar O meu leolar Titi, 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 titi Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A viagem, o cara era E se a canoa não virar O meu leolar Caracaramba, cara, 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 ô Caracaramba, cara, cara, ô Caracaramba, cara, cara, ô Caracaramba, cara Levanta o braço, balança e caca, ô É de cama, cama É de cama, cama É de cama, leão É de cama, cama É de cama, leão Te tomo, te abraço, te prendo Misturo o futuro e o presente Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou camaleão Tá combinado então É mar, eu navego É um jeito do coração 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 Do cara, caramba Médica, cama, cama É de cama, cama É de cama, cama É do cama, leão Te tomo, te abraço, te prendo Nos raios, no sol Misturo o futuro e o presente E eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caramba, eu sou camaleão O amor, oxalá, abençoa É mar, eu navego Tô chegando, tô chegando E cara, caramba Cara, caramba Cara, caramba Já que a vida Risque tudo e curta Se livre, amor E um coxixo apimentado E um coxixo apimentado Eu não sei se apago a luz E deixo como está É tarde Preciso dormir Princesa Rainha de toda Beleza Sonhar esse amor E eu, e eu, e eu, e eu, e eu Perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar você E eu E jogue a vida Risque tudo Se livre dessa cara amarrada E um coxixo E um coxixo apimentado Eu quero lhe falar Eu não sei se apago a luz E eu E eu E eu Preciso dormir Princesa Paia de toda Beleza Alô, baianos Alô, cabaleão Vida E eu Eu quero amar você E eu E eu Eu quero amar você Eu quero amar você E eu E dê um grito aí Quero ver você dançar E dê um grito aí Eu te amo Eu Amor O camaleão se apaixonou Tocou sua pele Tocou sua pele Que mais nada Que beijo bom Pra mim Pra mim Prepara Abre o sorriso Abre o sorriso E vem E venha E dê um grito aí É muita gente Eu te amo E dê um grito aí Fala, Léo Danilo Preparado E responder E o amor E daí E daí Prepara Joga pra cima Canta aí Canta aí E dê um grito aí Cassimiro Iê, iê, iê Olha aqui E responder Eu te amo Eu te amo Dá um beijo de açúcar Dá um beijo de açúcar Não, não é essa Não, não é essa Não, é essa Não, é a outra Te amo, Tiet Quem sabe aí Como é Te amo, Tiet Pera aí Segura o swing Vai, como é Para aí Para aí Para aí Para entender o cara Aqui Para aí É o quê? Aí Léo Você não sabe de nada Só o fã meu Viu? Toda vez que eu olho Pra você Você me deixa ver Um beijo é muito pouco Sonho te desejo Léo, Dario Você não sabe de nada Toda vez que eu olho Pra você E aí Agora Esse é o fã Belmarques Um beijo é muito pouco Eu sonho te desejo Eu quero te abraçar Virou, mexeu, correu, chegou Num bronze legal Vestida na borda Saiu pro show Um jeito moderno Ela faz um piquim Com muito carinho Começa a cantar Me beija, me beija, me beija Teu prazer Me beija, me beija, me beija Na boca Me deixa louco Eu amo você Toda vez que eu olho Pra você Você me quer Agora é assim Viu? Viu como é que funciona? Toda vez que eu esqueço E que eu esqueço Muitas questões Eu faço exatamente isso Eu pergunto ao fã Mas como é isso? O cara canta pra mim Eu vou lá O que você fez Não é a mesma coisa Porque esses fãs aqui São seguidores realmente Rapaz, os caras são fera demais Não, não É verdade Mas os caras aqui são assim Pegar no show O cara canta a música Rapaz, eu não tô lembrado Se eu puxar a nota Você canta O cara vai lá E canta a pôr da música Eu vou lá e pá Rapaz, que felicidade é essa? Eu vinha pensando ali agora Meu Deus Que felicidade é essa Que me acompanha? Casimiro Como vai? Eu queria até me perguntar isso Aqui de cima Onde eu tô Eu tô me sentindo aqui Eu não sou o cantor Então há tantos carnavais Quanto você aí Há muito tempo Mas você mandando ver Você é rei do carnaval A gente sabe disso A emoção É a mesma? Rapaz, nunca é a mesma Nunca é a mesma Não tem como ser a mesma A emoção Ela vai se renovando Ela vai Você vai encontrando coisas novas Você vai olhando Parece Hoje de manhã Eu tava falando com o Pipo E ele tava me dizendo Ontem eu passei com o Manana Coral Assim, um espetáculo Uma das melhores apresentações Que eles acharam Que fizeram ontem Eu disse Você sabe por que Que é diferente? O primeiro dia Tanto pra mim Que já tenho Trinta e tantos anos De carnaval E pra eles Que já tem sete anos É muito diferente Porque você não sabe Onde as pessoas estão Você não sabe Como a avenida Está se comportando Porque parece que não A rua é estática Mas a avenida No carnaval Ela é móvel Ela se movimenta Parece que ela sai do lugar E eu não consigo Fazer um repertório Pro carnaval Porque as vezes Eu começo num ponto Ele atrasa Volta, ele anda Então tudo fica diferente No sábado No domingo Na segunda e na terça Já a cada dia Você vai encontrando O seu avião Vai galera da pipoca Levanta a mão Olha aí Aparece Você é a melhor pipoca Do mundo Você não veio hoje Dia E que é boa É Eu gosto Adoro branco E eu guardo o branco Normalmente Para o domingo Não sei porquê Mas eu acho Que o domingo É um momento Já que eu já passei Por todos os problemas Do carnaval Do sexto e sábado Para arrumar Domingo é para descansar Isso Isso Todos Principalmente A área de segurança É fundamental Dentro do carnaval Polícia militar Polícia civil Esse ano Estão fazendo um trabalho E reconhecer Muito perfeito Eu tenho andado Obviamente Por todos os O maior problema Do carnaval Está do meu lado Essa pipoca Que é multidão E gente E tal Não sei o que Quando eu puxo A música Esse movimento A polícia Está muito bem E aí eu fico Muito mais tranquilo Porque a minha pipoca Fica numa felicidade Terrível Quando tudo Está trabalhando bem Agora Os ambulantes Os ambulantes Estão muito mais Bem organizados Do que nos outros anos Sabe Muito mais Bem posicionados Do que nos outros anos Acho que a prefeitura Fez um trabalho Muito bacana O ano passado Foi um negócio Terrível Foi realmente Mas esse ano Esse ano Foi muito bacana Eu estou achando Muito, muito legal Então vamos Bora ouvir música Galera do SBT Muito obrigado Pelo carinho de vocês Tem convidado? Quem é? Já está posto? A gente já no final Tainara Olha aí Olha Me falaram ontem Tainara Tainara vem Eu disse Que ótimo Mas olha Eu não tinha o prazer De dar um abraço nela Obviamente que o mundo inteiro Acompanha essa figura Maravilhosa Essa pessoa doce Que ela tem alguma coisa Que a gente não sabe o que é Né? Né? O que? Provavelmente É um chamar É muito mais Que chave Eu não sei que diabo é isso não Vem cá Tainara Fique mais na pontinha aqui Para o povo lhe ver Vem cá Pois é E a Tainara E a Riachuelo Que teve essa capacidade Porque a gente já tentou Várias vezes trazer a Tainara Para fazer alguma coisa com a gente Pelo menos um abraço na gente Mas ela disse que não Que não Que não Que não Tainara não Não posso Tainara não Não gosta de abraço de baiano Não sei o que Mas agora ela veio Agora tá tomando a brade E a Riachuelo trouxe ela até aqui Riachuelo Para pela primeira vez Primeira vez Pulando carnaval logo em Salvador Aqui no Teutro Tô feliz demais Obrigada Riachuelo Eu quero Agora eu quero Agora eu quero Pode Obrigado viu Foi bom lhe ver E olha Permaneça aqui com a gente Você tem um astral muito bacana Adorei Adorei Tô muito emocionada Três dias aqui já Não quero voltar mais não Obrigado viu Bora Tainara Beijo Fica aí pra cantar com a gente Vai Obrigado pela entrevista Pra falar com a gente Bora Vai 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 Lelê, 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 lelê Lelê, 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 lelê O céu sem estrelas, numa praia sem mar Carnaval sem festa É assim que eu me sinto Resmir, abração, viu? Olhem ver, tão ligado nesse amor Espaço Matagóis Joga pra cima, SBT, ao vivo E não dá Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Sou 100% você Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sem nana, sem calor, é assim que eu me sinto, vou me enganar no coração, teu jeito se adotou. E não dá, sem te ver, se não dá pra ficar, sou cem por cento você. Estrada sem rumo, saudade sem dor, TV sem novela, arcoíris sem cor, sem nana, sem calor, é assim que eu me sinto, vou te do teu amor. Como me enganar no coração, e como viver a minha vida, não dá mais pra segurar. E não dá, e não dá. Oh, yeah. Poxa, eu vou ter que dar uma explicação aqui. Olha, que pena que a informação não chegou antes, pra eu manter o caminhão ali, o trio elétrico ali na SBT, porque eu não vou poder subir agora, pelo menos nesse minuto, vou ter que ficar parado um pouco aqui com vocês. Porque, porque o camaleão é muito grande, e ele vai subir e vai bater na corda do Holodun, que tá na frente, no descarrego. E nós vamos ficar no meio da ladeira. Um caminhão desse no meio da ladeira parado é um problema. Então nós sempre paramos embaixo, pra quando subimos, subimos de vez, e não termos, essa ladeirinha parece que não é nada, mas pra um bloco desse, pra um trio elétrico desse pesado, é um perigo danado. Então, que pena, porque senão a gente ficava ali fazendo um som pra vocês, e aí a informação chegou e eu já parei aqui. Mas vamos tocar aqui, porque vocês pegam aí. Trápico, 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 trápico. Tchau! A mistura da cor A tabuleira de dama O gigado na cor O trópico banana Na Gitar Brasil A crença na figa O Deus do amor Olha o samba daqui Deixa o frego dobrado O rapa Marcelo Rapa O seu swing é maneiro Cheguei Camisinha E não deixa não Segura essa onda Joga a mão, joga a mão O Nairé O Nairé Mantenha o reino da fêmea morena Império de cor Eu vou tirar o frio daqui Ele tá apertando vocês aqui, né? Vou puxar pra frente Um pouquinho mais Na mistura da cor Cheguei pra frente um pouco, caroço E a boca é o swing Eu swing elevado Cheguei Segura essa onda Segura essa onda O Nairé Vocês ficam parados aí Fiquem parados aí, viu? Só vou folgar aqui esse lado Fica parado aí, meu senhor Rapaz, o lado de lá tava muito apertado Então o swing é nosso Vem, é que eu vou cantar mais uma das antigas pra vocês, hein? Eu cantei ontem ali no SBT Mas eu vou cantar aqui aqui hoje Vem, é Vendo rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer no coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vendo Vou dizer no coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vendo e amarelo Sei o que quero Sou brasileiro E não levando a fé Joga a mão Gostei, meu Marcos e a mãos Encara a galera da base é nova O tamanho tá bom Quero sentir teu calor Ali, ó Bel Marques Aí, seu nome grandão Gostei Alô, Paulo Afonso Se liga, Brasil 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 Vendo rolar o suor no rosto brasileiro Eu vou dizer no coração Sou da América Latina e não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Verde e amarelo Um, dois Um, dois, três Vai, vai O lado de cá tá muito apertado Eu não tenho como subir, cara Eu vou parar aqui agora Pra gente arrumar esse lado aqui Tem que arrumar o lado Vamos arrumar o lado que tá muito apertado Vai tá tão apertado Que o Que o O coisa O coisa da polícia Chegou a andar de lugar Pessoal do Ó, vocês ali Ao invés de descer Vocês vão ter que ir pra lá Chegue pra lá vocês Aqui não passa, velho De jeito nenhum Não passa nem uma agulha aqui Então sobe um pouquinho Pra folgar esse lado aqui Volta um pouquinho Depois todo mundo desce Ali em cima tá folgado Vai, vai pra lá todo mundo Porque o pessoal tá apertado Tem jeito E vocês aqui Não, não Tem que parar aí Não dá pra subir agora Agora não dá pra subir Agora tem que ficar parado aí Quando o trio subir Vocês sobem Agora fica parado Feito de estátua Agora não anda, miserável Fica parado aí Agora vai folgando Vocês aí em cima Não desce não, menino Aqui tá muito apertado Você gosta de aperta? Fica aí Se gosta de aperta Antes um cara vai se apertar Aí na praia Mas fica aí em cima, pô Fica parado aí, pô Agora é hora de parar Ó, tão mandando ficar aperado Ela quer descer Que coisa de aperto, pô Então anda um pouquinho mais Vai, caroço Vou tocar uma música Pra andar aqui, vá Aliás, não Ande desligado Vai, anda desligado um pouquinho Vá, vai, caroço Tira aqui Que até o módulo da polícia Saiu do lugar aqui Vá, chega pra frente Porque o pessoal do Camaleão Pessoal, velho Sabe o que é? Muita gente seguindo Eu acho isso bom Por isso que eu paro Pra ajeitar a vida de vocês Porque eu sei que é embaixo Tá apertado Aí, velho Você jogou o quê? Aqui uma camisa de quê? Que time é esse aí? Bahia? Ó Aí, agora Fogou agora Vá, vá mais Vá mais Vá mais Então eu vou subir aqui agora Na manhã Na manhãzinha Amém? Pouco me importa o passado Agora tá todo mundo folgado Rapaz, esse negócio tá vivo Viver esse amor Assim como o vento Bel, amamos vocês Agora tô lendo Ô Clara, muito obrigado Galera de Brasília ali Tchau